Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos, estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira e vamos aí para a última semana do mês de março, já essa semana ainda entrando o mês de abril. Bom, e semana de Clássico Grenal, próximo sábado definido dia e horário, às 10 horas e 15 minutos da noite, o Clássico Grenal, o primeiro, né, desse, no ano não, dessa temporada, melhor dizendo, né, porque tivemos Grenal aí, em função das competições que terminaram, competições do ano passado, terminaram este ano, mas é o Grenal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se preparando aí para os jogos, os últimos jogos da pré-libertadores, querendo vaga na fase de grupos e o Internacional com o Ramírez aí ajustando o seu time também para o Campeonato Gaúcho, aliás, para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e fase de grupos que começa logo ali no mês de maio. Mas novidades aí, o Grêmio, olha, Rafinha, hein? Semana passada o presidente Romildo disse que estava descartado, mas o Renato acabou convencendo o presidente Romildo, que tinha uma política de gestão, mas ele mesmo falou ontem e disse a gente vai acompanhar esse depoimento do presidente, que foi convencido para trazer o Rafinha. Bom, aí falando no Borré, falando também no Douglas Souza, enfim, o Grêmio pensando em grandes contratações. E o Internacional com o Tyson, né, que aí está essa situação, pode antecipar a sua vinda ou virá aí no mês de junho, ou junho, melhor dizendo. Bom, nossos dois toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas de time, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Facebook, você inclusive participa, mandando a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta. É que DC é uma emissora jovem, né, dois anos e meio no ar, genuinamente gaúcho, focado nos assuntos Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais, é só você editar a RDC TV e assistir em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenalma. Nossos Dois Toques para a Senai, está enrolado para estudar? Então, desenrola, faça Senai. GBUX, proteção para sua família e para você, né, são mais de 108 anos GBUX, completando esse ano, então é segurança para você e para a sua família através do GBUX. Também para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é nossa área. Masal, 67, agora esse ano completando 68 anos a Masal, né, nossa força é tradição com a Masal. Estamos recebendo hoje aqui exatamente o presidente da Simer e o presidente da Masal, o Colorado conselheiro Claudio Birk, que nos dá honra e prazer de estar aqui conosco. Completando o nosso time, Ayrton Rusch, vamos ver se o fã clube começa a se manifestar aqui, Ayrton Rusch. Sabe que eu sempre aviso que vem aqui o pessoal prestigio, o pessoal muito querido mesmo. E completando o nosso time, o jornalista Flávio Fiori. Mas antes de a gente falar das coisas dos jogos de ontem, dupla Grenal com vitória no final de semana, né, o Internacional vencendo no sábado, o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, era dupla Grenal contra dupla Brapel. E o Grêmio ontem, no segundo tempo, olhando Pelotas por 4x0. Mas a gente não pode deixar de falar também no segmento do Claudio Birk, né, que apesar da pandemia, essa situação que a gente vive, tomara que a gente consiga passar o mais rápido, eu tenho sempre dito, eu quero sair desse novo normal, eu quero voltar ao normal, né, então as vacinas estão acontecendo aí, então a expectativa é que a gente mais rápido possível consiga voltar à nossa vida normal. Mas em função de muitos segmentos aí da sociedade com muitos problemas, né, com consequências gravíssimas, o segmento seu é um segmento vencedor, né, Claudio Birk? É, né, Cadu, o nosso segmento, o agro está atravessando uma grande fase, né, nos preços das commodities muito bom, e o agro, ele tem o ciclo dele, ele não pode parar, não pode, bom, tem pandemia, eu vou plantar daqui a dois meses, não, tem que plantar na época certa para colher na época certa, senão tu acaba não colhendo nada. Então, e até porque os agricultores estão mais isolados lá nas suas propriedades, não sofreram tanto quanto nós aqui na cidade, né, então o agro não para, o agro não parou e nós estamos aí agora, já começamos a colher uma super safra de soja, que é muito bom, não só para o nosso setor, setor de máquinas agrícolas, mas para o Rio Grande do Sul inteiro, porque ano passado nós tivemos uma, nós tivemos uma seca horrorosa aqui e colhemos muito pouco, e este ano nós vamos ter, tudo indica que teremos uma super safra que já começou a ser colhida e isso é bom para todos os segmentos, não é só para o nosso, né, porque o... Sim, porque o agro é consequência para tudo, né. Claro, né, Cadu, quando o campo vai bem, a cidade vai bem, né, o campo empurra a cidade, o pessoal troca de carro, troca de casa, troca os móveis, troca, né, melhora as suas condições de vida, então tudo isso é uma roda que não para de andar, é uma engrenagem que positiva que o agro está trazendo para o nosso país aí. A gente, na última vez que estive aqui, lhe cumprimentei e até fez um rápido, uma recuperação da informação, da importância do agronegócio, não só para o país, mas para o Estado, né, que foi o que tu lembrasse muito bem. E agora avança um pouquinho, Cadu, nós somos da geração, tivemos a década de 70, que era o petróleo. É verdade. E agora não é mais o petróleo, é o que o Brasil tem, é o agronegócio, são as commodities. Essa é a mercadoria do mundo, mudou, pessoal, nós vivemos, aquela década de 70, tivemos que trancar o petróleo lá, o mundo achou que ia parar, não, agora está chegando o carro elétrico, está chegando os modernismos, mas comida, alimento, não arranja substituto, nós seguimos, seguimos defendendo o número um. A ruxa, o que eu digo é o seguinte, o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo. Ainda hoje eu estava vendo, a China, não é que tem um potencial hoje industrial gigantesco, mas vai depender, vai ser dependente de nós, no que tange aí, frango, suíno e soja. Não é do nada que é o nosso maior parceiro comercial hoje, exatamente. A gente descobriu, ela veio aqui, garantiu e participa ativamente disso. Maravilha. Falando em potencial, Ayrton Roxo, que potencial é esse Grêmio aí que chega? A gente tem semana de classe o Grenal, né? O Grenal que os dois aí estão em fase de preparação, o Grêmio que anunciou ontem a contratação do Rafinha, depois eu quero falar contigo a tua opinião sobre isso, o presidente tinha dito semana passada que estava descartado, aí ontem deu uma explicação que a gente tem aí, inclusive, essa que foi convencida pelo Renato, mas enfim, que potencial chega o Grêmio em função do que tem... Ontem o Renato voltou, né? Voltou. O Grêmio teve dificuldades no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio acabou encontrando essa vitória e acabou goleando, né? Mas ainda bem longe daquilo que o torcedor gremista espera e as dificuldades que vai encontrar com esse independente Del Valle será bem diferente do que foi lá contra o... Como é que é? O iogurte lá, como tu dizia. A Iacultio. O Iacultio. Cadubro, mais ou menos, obrigado pelo teu convite, eu dizia te reencontrar aqui, Fiorinho, sempre uma honra, o presidente deram me dirigir a ele. Quero também, como conselheiro do Grêmio, prestar um esclarecimento, a reunião do Conselho do Grêmio era remoto, começou às 7 horas da noite, participei até às 8h30, votei, votei pelas deliberações lá, porque você não está achando que a gente prefere o programa esportivo. O Dois Tóquio está com mais moral que a reunião do Conselho do Grêmio. É que a corneta vem, Cadubro, a corneta vem. Mas hoje, com essas reuniões remotas, né, Rochel, dá para a gente acabar ficando em casa, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, o teu caso que está aqui no programa e eu sou testemunha, como colorado, que tu estavas participando da reunião do Conselho do Grêmio. Chegou aqui, chegou aqui no Teruguês participando. Dá para conciliar. Dá para conciliar. Não, chegou aqui. Peraí que eu estou na reunião do Conselho aqui, peraí, peraí, peraí. É, mas é, mas é a vida. Cadubro, são os novos tempos. Esse é o novo... O Grêmio, nós temos que separar dois momentos. A avaliação da meninada, quem deu resposta e quem não deu, né, e a gente tem nomes que se firmaram, sim, que serão uma bela opção. E agora, o Grêmio tem a premência, tu abriu o programa com a informação, que é o Grenal de sábado, né? E Grenal é Grenal, não quer saber, depois que tu perde, depois que tu levou um... Um passeio, uma roda, não interessa o teu time. É aquela famosa frase do saudoso Ibsen, era um grande frasista, né? Até como uma inteligência, um cara fantástico, né? Em todos os segmentos, Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. Então, o Grêmio fez... O Jardão já diria Grenal, é Grenal e vice-versa. E vice-versa. Então, o Grêmio fez, Cadu, trouxe cinco titulares já para a equipe, agora no meio da semana deverá trazer mais alguns. O mesmo que vem fazendo o técnico internacional, que tem fazendo um rodízio para jogar. Eu vejo que o Grêmio terá que usar uma base de meninos, porque visivelmente o time profissional não está em forma para jogar um Grenal com o Inter mais pronto. Ficou evidente a condição física, o Grêmio só conseguiu resolver o jogo no segundo tempo, em cima da ausência de substituições dos jogadores do Pelotas, o treinador não fez as substituições, e o Grêmio injetou saúde na equipe, tem mais qualidade, e aí venceu, mas um primeiro tempo muito difícil. Foi sofrido. Vamos ver, o Pelotas teve cinco chutes a gol, enquanto o Grêmio... É uma penalidade, não é isso, né? É um pênaltinho, né? É uma penalidade máxima. Ah, um pênaltinho, um pênaltinho, aí o VAR, por isso que eu sou o defensor do VAR, quando o lance não é interpretativo. O VAR resolvia isso aí, que a do Nodonha está discutindo aqui, o VAR traça a linha onde bateu o pé com a bola, né? Mas a olho nu parece que foi dentro da área também. Não, quem é defensor do VAR, pelo menos tinha no Ronaldo, né? Aquela bola dele entrou... Ah, é verdade. É, eu sempre digo, eu sou a favor do VAR, acho que tem que ser aprimorado o VAR, essa questão dos lances interpretativos, o VAR não pode ser chamado para todo e qualquer lance, como está aí... O Grenal teremos VAR agora, no domingo. O Grenal teremos VAR. O Grenal teremos VAR. Bom, vamos acompanhar aí esses momentos do jogo de ontem, né? Essa dificuldade que o Grêmio deixou o primeiro tempo, o Grêmio bem preocupado. A mesma lentidão, Cadu, a mesma lentidão que nós gremistas vimos o Grêmio terminar a temporada, vou chamar temporada que terminou esse ano, né? Tu já dissesse. O Grêmio muito lento permite que o adversário se reorganize. É isso, quando nós conseguimos pegar a bola, o Grêmio, ele toca e o adversário recua. Quando for tu jogar contra times do nível do Grêmio internacional, essas equipes terão... E a facilidade que o Pelotas teve para chegar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o Grêmio não consegue amassar o adversário, Cadu, essa imposição técnica e tática o Grêmio não consegue dar desde o ano passado. Me parece que o Grêmio chuta muito pouco o bode, ele fica ali no meio do campo e volta e tal, ele não é agudo, né? É, até por características dos jogadores, né? O Grêmio, ele tem que definir. Primeiro, saber quem será o seu número 10. Quem é que vai pensar essa equipe? Quem é que vai organizar? O Renato está brigado com o Jean-Pierre. Que estaria sendo emprestado... Que estaria emprestado pelo DB e o Bragantino. É, o Bragantino exatamente por isso, né? Porque... E aí vem o Claudinho, resposta positiva. O Pinares... Eu faço uma coisa dessa coisa. O Pinares, que é que se imaginou que fosse um 10, na verdade, ele na seleção argentina, ele faz a função de pé esquerdo pela direita, né? Olha o pênalti que a gente está vendo. É, foi, foi, foi. Ele estava muito perto. E ali, Cadu, tem um lance que eu quero dividir com o juiz, em favor, é que o Bandeirinha, a regra, a regra, o Fiorinho pode me socorrer, o Bandeirinha, se ele acha que é pênalti, que é dentro da área... Ele corre para... Ele corre para a linha de fundo. Corre para a Bandeirinha. Então, o juiz se socorreu, se socorreu da visão dele, que ele está a dois metros, e o Bandeirinha, este sim, estava na linha, Cadu. Não, foi, foi, é um lance complicado, né? Só no olho, assim, é complicado. De repente, a posicionamento do juiz, não, não, daqui a um pouco, tudo... É, e a gente vê na televisão, vê duas, três vezes. É, tu vê depois, aí fica fácil definir. Não sei se isso aí... Mas na televisão pareceu pênalti. Eu não sei se isso aí modificaria o resultado da partida ou não, né? O Bandeirinha falou, foi confirmado o pênalti depois. E aí? Foi confirmado o pênalti. Foi confirmado. Então, por isso... Bom, mas de qualquer maneira, o Grêmio passou a ser outro. O Grêmio, e aí... E o Sam Veraíte também disse que foi. Aí, aí, o Ricardinho entrou, e na sua primeira bola acabou marcando o gol, né, Rússio, e... E depois o goleiro deu um... O goleiro do Pelotas deu um gol de presente para o Grêmio. É, é verdade, Cadu. Aí, depois, eu larguei, né? Aí, claro, deixou de checar. Aí, já tinha coisa melhor para fazer no sábado. E o Tassiano deu assistência para o Grêmio. Aí, eu fui para o Neto Frito. Tu sabes, eu queria só enaltecer, Carlos Eduardo, a velocidade desse menino. Esse é um menino de 19 anos, já deu quatro gols na temporada. E tu nota que ele arranca com o zagueiro e chega um metro na frente. Se repetir o lance, eu chamo a atenção. Ele domina e consegue botar um metro, num espaço pequeno, ele consegue dar um metro. E é uma característica que o Grêmio não tem, porque o Tchurim é uma característica igual ao do Diego Souza, que é o titular, né? Então, é o que a gente cobrou muito no ano passado. O Grêmio era previsível com um esquema igual, né? Aí, o Grêmio começa a criar alternativas. Aí, é entregado. Aí, é entregado. Aí, é entregado. Acabou com o time esse gol. É. Aí, desmontou a... Mas o Pelotas já estava cansado disso. Já, visivelmente, já tinha terminado, né? Mais tarde, ia tomar o gol e ia... Não, não tinha como... E eu acho que o Pelotas demorou muito. O Pelotas foi substituído muito no primeiro tempo. 35 minutos no segundo tempo. Ele foi substituir. Ele jogou com o mesmo time, né? E o Grêmio botou troca. Botou uma meninada ali a correr. É assim. É, mas tem jogadores que estão... Eu sou muito certo que em relação aos jovens, né? Daqui a um pouco, é um processo de maturação, de maturidade. Daqui a um pouco, tu alterna bons e maus momentos, né? Aí, já tinha alguns que tinham sido criticados. Olha, isso é... Essa é uma característica, né? As cobranças de falta por... Não, esse homem é o homem que tem que ter no time. Ele joga mal... Mas tem uns que estão mostrando muito o potencial. Esse Ricardinho é um, né? Tu vê que é o tipo de centroavante que tem faro de gol, né? Ele, em uma bola, ele decide. No futebol moderno, depois a produção vai nos botar de novo o gol, Cadu. Eu vou chamar a atenção, eu vou chamar a atenção para a velocidade do que ele executa o primeiro gol, tá? Porque ele recebe a bola num espaço milimétrico, marcado pelo zagueiro e consegue distanciar quase um metro dele e tira do goleiro. Esta velocidade é que está se cobrando do Grêmio. O Grêmio é muito lento. O Alisson não é um pensador. Até entendiram. O Pinares não estava. Não estava o Jean-Pierre. Ele trouxe o Alisson. Mas o Alisson é um condutor de bola. Então o Grêmio ficou mais previsível ainda e mais lento ainda, né? O Tassiano, que aí o Fiorin fez essa referência na assistência, né? O Tassiano é um jogador que tem sido muito criticado pelo torcedor gremista, né? Mas é aquela velha história. Num time desarrumado, o Rui fica bom e o bom fica ótimo. É o inverso. Num time desarrumado, o ótimo fica bom e o bom. Mas o Cadu, a torcida do Grêmio criticava o Marinho, criticava o Luciano e os dois foram os dois campeonatos, os dois goleadores do ano passado. Tem que ter paciência. Sem pretender ser um hermenêuta da torcida do Grêmio, eu não quero ser o intérprete da torcida do Grêmio, mas eu quero dizer qual é o meu sentir. A bronca é maior porque assim, com o Tassiano, eu acho que ele está pagando pelo que não fez, tá? É porque troca o lateral direito, ele bota o Tassiano ali. Tira o volante, ele bota o Tassiano ali. Tira o Alisson, bota o Tassiano ali. Ele tem usado o Tassiano nas mais diversas funções, né? Na frente de alguns jogadores. Por exemplo, o torcido do Grêmio há muito pediu o Ferreirinho, a primeira substituição que ele fazia era botar o Tassiano antes do Ferreirinho. Então este ranço com o torcedor do Grêmio, com o Tassiano, é muito mais em função da aplicabilidade que o Renato dá, ele é o time, na frente de... Por exemplo, ontem, todo mundo queria quem? Aquele menino, o Pedro Lucas, com 18 anos, é um pé esquerdo, genuíno. Quem é que entrou no intervalo? O Tassiano. Então o torcedor descarrega do Tassiano o que ele não fez por merecer. Ele não ficou, ele é escalado. O Pedro Lucas, essas características, foi um time lento, né? E ele, o Pedro Lucas, é o contrário. Ele é um jogador que dá velocidade na bola, é jogador de... É o camisa 10 aqui, ele bota a bola e dá velocidade na bola. Mas foi a única... O time do Grêmio, no primeiro tempo, modesto. Aí tu espera a alteração. Tem o Pedro Lucas, o Grêmio jogando com 10 improvisado. Quem é que entrou de... O Tassiano. A culpa não é do Tassiano, né? É a famosa história aquela. O treinador, quando tem seus bruxos, não adianta. Todos eles têm, né? Todos eles têm. O Sérgio Vasco, né? O Sérgio, conselheiro também. O Sérgio não está assistindo, não está na reunião, viu? Não, ele estava na reunião também. O Sérgio é o conselheiro e não perde uma. Não, estávamos falando... Olha aqui, Alisson, assim, olha. Pô, o Grêmio só cruzou 28 bolas no primeiro tempo. E é verdade, né? Aí é só bola alçada. Bola alçada, bola alçada. Agora, tu falou a questão da indignação do... O Selomar, olha, diz o Selomar, quando é que vamos contratar um treinador? Não aguentamos mais esta bagunça, uma vergonha. Essa discussão está superada. O Renato renovou o contrato até o fim do ano, né? A discussão de treinador está superada. O Grêmio precisa ir ajustar todos os seus pontos, Carlos Eduardo. O Grêmio precisa dar uma resposta na área da recuperação médica. O Grêmio precisa dar uma resposta na preparação física. E é muito importante. E o Grêmio tem que criar, eu insisto agora, a matéria que nós vamos discutir. A gente vai... O Cadu vai nos convidar de novo. Nós vamos poder voltar aqui para discutir durante o ano, né? O Grêmio tem que criar opções táticas, Cadu. Porque o Grêmio... Descobriram como o Grêmio joga. Então, aprenderam a marcar o Grêmio e o Grêmio fica previsível. O Grêmio precisa criar alternância de... Isso é função do treinador. É que o Grêmio terminou a temporada longe daquilo que o torcedor espera. Ou seja, o Renato vai ter que buscar exatamente isso aí. Essas contratações que estão chegando, né? O Rafinha acabou sendo confirmada ontem, o presidente anunciou. Inclusive, o Renato insistiu na vinda do Rafinha. Aí nós vamos entrar naquela de... Vai segurar os meninos, né? Esse menino da lateral-direita... Cadu, isso aí... Eu, como colorado, não tenho nada a ver com o Grêmio. Mas eu acho que é um grande erro. A não ser que o Rafinha venha jogar no meio de campo. Porque ele tem qualidade para isso. Ah, não. Mas vem para a lateral. Sim, mas para a lateral ele tem uma das revelações do Grêmio que já estavam consolidadas. Me parece que... Esse menino... Entende? Ele podia trazer... Sei lá. Mas esse menino... Cadu, eu só quero fazer umas distinções como conselheiro do clube, tá? O conselheiro, quando a gente fala, ele sai do campo e fala do clube como um todo. Primeiro, eu era radicalmente contra, porque esses jogadores, quando vêm com idade aqui, eles exigem... Primeiro, o contrato de dois anos. Quer dizer, eles jogam seis meses e depois ficam um ano e meio no estaleiro aí. O Grêmio conseguiu fazer um contrato até dezembro com ele. Isso eu achei... Segundo, ele não veio, ele não recebeu pelos direitos federativos. Ou seja, ele não cobrou para aluguel o passe ao Grêmio. Porque o jogador desse nível, para tu trazer para o teu plantel, tu paga para o clube que está te emprestando o jogador. O passe era dele. O que informa é que não cobrou. E ele veio por um salário, Cadu, que pegando os dois laterais direitos que o Grêmio tem, que sobrarão agora, dá o salário do Rafinha. Não foi tão estratosférico assim. Exatamente. O presidente Romil também, na sua coletiva ontem, ele disse que vai ter que ir uma mecânica, uma reengenharia. Exatamente, são alguns jogadores que serão dispensados. Jogadores aí com três dígitos de salários. Então, isso aí acabou viabilizando. Por isso que ele disse que foi convencido. Agora, exatamente o que tu falasse, ou seja, um salário que vai vir em torno de 450 mil. Jogador no nível internacional. E tu não pagou os direitos de aquisição dos direitos federativos. Não acertou com o Flamengo. Não tinha acertado com o Grêmio. Na semana passada, ele foi oferecido ao Internacional. O Internacional descartou, também não quis saber. Mas o Renato fala sobre a vinda. Ele foi um jogador que ele exigiu, pediu e queria. E ele fala exatamente sobre... O Cadu, só por aqui. Se for o Rafinha do Flamengo, o Grêmio fez um baita negócio. Agora, você tem que ver que Rafinha que está voltando também. Não, a capacidade dele técnica não se discute. Não, pois é, mas... Agora, é um jogador de 35 anos. Mas essa questão de ter sido um ano, eu acho que ele pode dar essa resposta. Um ano, é nove meses, né, Cadu? É, são nove meses. É, são nove meses. Tem um jogador, não vou citar porque eu não falo mal, do jogador do Grêmio, né? O jogador sobre o contrato do Grêmio, para mim, são todos melhores do mundo. Mas o Grêmio trouxe um jogador aí que ganha 500 mil por mês. Não tem cinco partidas no time titular. Está um ano no Grêmio. Bom, vamos ver o que o Renato falou sobre exatamente a vinda, né? Esse jogador que ele queria tanto, esperava tanto contar com ele, a vinda do Rafinha. Olha, Lucas, o presidente, quando ele toma uma decisão, ele quer o bem do clube. Da mesma forma que eu, quando tomo uma decisão, é para o bem do clube sempre. Nós somos grêmistas, nós usamos a mesma camisa. Então, a gente sempre procura fazer o melhor para o clube. É lógico que, de vez em quando, vai haver uma divergência, vai haver uma opinião diferente. Até porque a gente sempre conversa. Eu sempre falei para vocês que eu sempre respeitei, vou continuar respeitando sempre, a hierarquia aqui dentro do clube. Eu sou empregador do clube, sou treinador. Então, eu busco sempre os melhores jogadores para que a gente possa brigar sempre por títulos. Eu acho que é fundamental a presença do Rafinha, não só dentro do campo, como no próprio vestiário. É um jogador importantíssimo, é um jogador vencedor, que vai nos ajudar bastante. Nós temos aí o Vitor, nós temos o Wanderson. Então, quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chances a gente tem de conquistar títulos. Eu acho que foi uma prova disso nas últimas decisões, nos semifinais que nós chegamos, na hora do vamos ver, a qualidade é fundamental. Então, quanto mais jogador de qualidade a gente tiver no nosso grupo, quanto mais opções eu tiver, vai ser melhor para todo mundo. Então, nem sempre eu vou dar uma opinião que vai, da mesma forma, agradar ao presidente, agradar que eu digo ele vai concordar comigo e vice-versa. Mas ele busca o melhor para o clube, eu busco o melhor para o clube. Então, nós conversamos bastante, tivemos uma conversa importantíssima na minha volta do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente seguir esse caminho que a gente tem determinado já há algum tempo. É aproveitar os garotos, entendeu? E ter qualidade também com os jogadores mais experientes. Então, essa mescla é fundamental para que a gente possa brigar por títulos. A gente não pode ficar somente nesses dois jogadores, nós já conversamos, trocamos ideias sobre isso também. Então, é aquilo que eu falei, a parte financeira já não é comigo. A minha parte de conversar com os jogadores e trazê-los para o Grêmio é uma parte, digamos assim, a mais fácil, né? Que todo mundo quer jogar no Grêmio. Agora, a parte financeira, aí depende do presidente, é o que eu sempre falo. Eu respeito a hierarquia e aí a decisão final é sempre dele, eu vou sempre expor a minha opinião sempre para o bem do grupo, para o bem do clube. Agora, a decisão final é sempre a do presidente, como foi, inclusive, com o Rafinha. Eu, há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, eu falei com ele, falei algumas vezes com o Rafinha e senti dele que ele queria muito vestir a camisa do Grêmio. Eu passei isso para o grupo, até porque ele tem uma amizade muito grande com muitos jogadores aqui dentro. Passei isso para o presidente, é aquilo que eu falo. Eu, quando procuro citar o nome do jogador, eu sempre procuro trazê-lo para o grupo, para que a gente possa ficar cada vez mais forte e brigar pelo cirso. Foi dessa forma com o Rafinha, foi dessa forma com outros jogadores que eu venho conversando. Agora, palavra final, aí não dá para se meter, a palavra final sempre é a hierarquia, que é a do presidente. A gente sempre busca o melhor para o clube. Tá, então, né, ele chegou na sexta e convenceu o presidente, hein? Aí, no sábado, houve esse acerto, no domingo, ele já estava ontem na arena, né, assistindo onde foi anunciado pelo presidente. É como eu disse, são todos gremistas, né, Ayrton Rusch, como ele disse. É, eu e o Renato somos gremistas. Agora, não se discute a qualidade do Rafinha. Porque nunca se debateu, porque é um jogador acima, acima de... E vinha jogando futebol de ponta, estava no Piacos, né? Então, ele estava também jogando uma competição de importância, saiu do Flamengo, a gente tinha visto. Então, não é aqueles que estavam lá, na China, que a gente não via jogar há dois anos. Então, tem qualidade. Agora, a proposta inicial que circulou, Cadu, era X de luvas, era salário de 850 mil. Então, é verdade que nem o Flamengo ele tinha acertado. Nem o Flamengo ele tinha acertado. Então, uma coisa é a crítica que nós fizemos e o presidente fez. O próprio presidente disse que não faria, né? E o negócio que acabou se concretizou depois da negativa do Flamengo. Porque a gente tem a entrevista também do Rafinha, lá no Rio de Janeiro, sentado. Não, eu quero jogar no Flamengo, eu já fiz a proposta. É a vida, né, velho? É a vida. Eu estou chegando à conclusão que não é só eu, Renato, ser um gremista. Rafinha, né? Também é, gremista. Baixou o salário. Não, 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 não. Como falou o Renato, é o que eu sempre digo para vocês. É verdade. Agora, uma coisa importante também que o Renato disse, é que ele não vai ser só no campo. A participação dele em termos de vestiário também. Isso é fundamental, isso é importante. A liderança, o jogador, da capacidade do nível técnico dele. Eu vinha pensando hoje ainda em alertar, alertar, aquele 5x1, 5x0, 5x1 do Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo nos amassou lá naquele jogo, em 2019. Aquele jogo, quem quer conhecer um lateral direito, ganhar uma partida, assiste aquele jogo. Porque o Felipe Luiz, ele compunha as águas por dentro, mas ele não é o artífice da articulação. Toda a articulação do Flamengo era pelo Rafinha e o deslocamento dos rapazes na frente. Quem quer ver, quem quer conhecer o Rafinha no sentido de marcar, de anular, porque o Everton não jogou nada, ele conseguiu marcar e conseguiu jogar. Mas aí eu vou naquela referência do Sérgio Grêmio, que cruzou ontem 28 bolas no primeiro tempo. É que naquele time do JJ, do Jesus, o Jesus, os laterais eram meias. Eram meias, eles chegavam com a bola trabalhada. Eram meias. Aquele time era um time fora de série. Não dá para... Qualquer um podia tomar 5 daquele time, Rocha. A verdade é essa. Aqui a característica do Renato, ele fala de repente até talvez possa mudar a mecânica de jogo do Renato. Embora ele sempre, olha, mantém desde que tem o tempo no Grêmio. Agora, ele gosta dos laterais que vão fundo e forçam o cruzamento. O Rafinha tem essa catarista. O que o Ramires está querendo no Internacional é exatamente isso. Que os laterais entrem e joguem pelo meio. E joguem com dois jogadores atacantes com as pontas abertas. A não ser que ele vai... Talvez o Renato tenha que, em função do Rafinha, vai ter que modificar também a mecânica de jogo. É só que ela diz que tu mude, daqui a pouco tu vai passar para o Inter e eu não vou... Não, nós vamos ouvir o presidente Romildo, né? Ah, vamos ouvir. Eu só quero insistir numa questão. O Grêmio terá que definir um número 5, Carlos Eduardo. O Grêmio terá, seja do plantel, seja através de contratação. Porque ficou definitivo. O Maico e o Matheus Henrique são rigorosamente iguais. São jogadores extremamente talentosos. O Maico é uma referência nesse título do Grêmio. O Matheus é um menino. Só que os dois são iguais. Os dois são condutores de bola. Os dois saem. E a defesa do Grêmio vai acabar terminando com todos os zagueiros, todos os meninos que surgirem na defesa do Grêmio vão acabar sendo comprometidos porque ficam expostos. O Grêmio precisa um número 5. E aí definir quem será o parceiro desse número 5. Ou o Matheus Henrique ou o Maico. O Maico não tem conseguido ter sequência de partida. O Maico é aquela garbaia. Não tem mais condições. Não tem condições. Mas o Grêmio precisa enfrentar esse problema. Se não sempre que jogar contra uma equipe boa, uma equipe qualificada. Não é contra as equipes modestas. Lógico. A contra a exigência vai ser maior. O nível de Grêmio internacional é disputar com Palmeiras, Corinthians, Flamengo. É diferente. O Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus, está dizendo assim, olha, um abraço a todos, Cadu. O Rafinha vem para dar qualidade ao grupo. Não, isso não se discute nenhum. A qualidade dele, tecnicamente, é um jogador extraordinário. E como o Rússio falou, essa questão de ter reduzido para nem um ano, nove meses, o seu contrato, talvez isso vá até dar uma experiência para o Wander. O que se questiona é isso. Ou seja, o presidente lá atrás, na quinta-feira, ter dito que descartando a questão do Rafinha, mas aí houve todo esse processo, uma nova proposta, ele aceitou reduzir. O Renato chegou na sexta, convenceu o presidente. E a questão de segurar o Wanderson, esse jogador que, olha, se fala que é jogador de seleção brasileira. O que ele tem mostrado. E continuou confirmando, quem viu o jogo ontem, que continua sendo o artífice do grego. É um bom jogador, sim. E se projeta em velocidade. Jogador moderno, aquilo que a gente fala, velocidade. Moderno, uma cruzada. Uma bela cruzada também. Quem sabe, o Cláudio Beira aí, olha, está aqui um pouco o Renato. Não nesse primeiro momento, mas quem sabe ter uma alternativa até de jogar, atuar pelo meio campo. Bom, mas vamos ver aqui o presidente Romildo. Quando ele anunciou ontem a contração do Rafinha e deu a explicação de que foi convencido para exatamente concretizar essa contratação. Boa noite a todos. Recomeçando a nossa entrevista, vim aqui fazer um comunicado à torcida do Grêmio, que é exatamente a contratação do atleta Rafinha. Dizia que nós tivemos uma reunião técnica na sexta-feira. Essa reunião técnica foi muito consistente, foi muito produtiva, foi uma avaliação completa de todo o plantel, uma avaliação da temporada, uma avaliação da perspectiva que teremos, dos elencos e do elenco que vamos formar. E esta situação, depois de muitas discussões, nós vamos reafirmar muitos pontos de vista. Por exemplo, a questão do aproveitamento cada vez mais intenso dos jovens, o aproveitamento cada vez mais organizado nesse sentido, de fazer um time que privilegia exatamente a formação em casa. Essa é uma grande situação que tem dado certo praticamente todas as oportunidades. E naquele primeiro momento eu tinha uma certa resistência na contratação do atleta Rafinha, não exatamente por seu aspecto de jogador vencedor, que é. Quer dizer, jogador que jogou em grandes clubes europeus, foi campeão recentemente no Brasil, mas uma situação que dizia respeito exatamente à perspectiva de organização de um elenco um pouco mais novo. E como nós tomamos medidas, já decidimos isso internamente, logo em seguida vocês vão entender exatamente esse contexto, o Grêmio vai fazer a contratação do Rafinha, com a minha concordância, e esta avaliação técnica que fizemos foi uma avaliação bastante forte. E é um contrato que atendeu plenamente todas as necessidades do Grêmio, é um contrato de oito meses, é um contrato que o jogador vem exatamente na perspectiva salarial que o clube tinha, não tem absolutamente nada de mais. uma situação dentro do contexto do Grêmio, dentro do contexto que era possível aceitar. E esta situação, para o jogador que joga em toda a ala direita, tanto na lateral como também avançado, ele pode perfeitamente atender uma faixa de campo que atende nas duas posições. E o Grêmio faz essa aquisição no contexto de pontuar duas, três grandes contratações, e basicamente isso, todo o restante do elenco será exatamente no sentido de manutenção daquilo que estamos já fazendo e aproveitamento de toda a situação. E esta situação é uma situação que serve para anúncio também da primeira contratação que o Grêmio faz. O jogador vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido. O jogador que tem essa trajetória toda e o Grêmio, por sua vez, faz a primeira aquisição daquelas que estão noticiando, uma aquisição consistente dentro dos critérios que o Grêmio pode fazer. Então fica aqui essa notícia em primeira mão. É uma situação que é importante que a torcida do Grêmio tenha de uma maneira oficial. E nesse momento estamos oficializando isso. O jogador chega amanhã, amanhã pela manhã se apresenta, já vai fazer as primeiras situações, e logo em seguida se integra ao elenco. E depois, quando vier a lista firme do Campeonato Gaúcho, automaticamente já será inscrito. Está aí, então, o presidente Romildo dando a devida explicação, que foi convencido, e também pelo que a gente analisou e falou aqui, o Rússio como conselheiro do Grêmio, ou seja, foi essa redução salarial do Rafinha, como o presidente disse, ninguém se discute tecnicamente a capacidade do Rafinha. Embora a política de gestão do presidente era exatamente essa, de exatamente fazer com que os jovens sejam mais utilizados. E aí tem essa coincidência exatamente no Wanderson. Mas ele deu um recado também ao Renato. É o último que leva, é o último pedido dele. Agora, vamos ver, né, presidente? A última, ou seja, indicação e pedido do Renato, em termos de reforço, já que foi comunicado a ele exatamente essa nova política de gestão. Ou seja, acabar fazendo que os jovens sejam mais usados no time principal. Agora, tem a possibilidade do Borré aí, Rússio, né, que o presidente... O Brighton entrou na parada agora também, né? Sim. O Brighton da Inglaterra também entrou na parada. Sim, essa é a questão. O Borré, inclusive, tinha um pré-contrato verbal com o Grêmio, né? E aí hoje teve uma conversa com o Gadiardo, o Gadiardo, que é o técnico do River, que pediu para ele segurar um pouco essa negociação. Inclusive, ele já está com o contrato em mãos até para assinar, mas não assinou, porque a ideia dele é esperar a proposta exatamente do futebol europeu. Se for uma proposta... O Grêmio está acertado em termos de números, salários e tudo. Se tiver uma proposta superior a essa, o objetivo dele é jogar no futebol europeu. Se fosse em condições normais, Cadu, eu já teria como essas transações. Tu pega um avião, em duas horas estava lá, já tinha colhido a assinatura desse rapaz. Como não está dando para entrar, não pode entrar nos países, né? Foi mandado o contrato apalavreado para ele assinar e devolver. E aí, essas informações que chegam são via imprensa, o clube considera apalavreado. O clube não anuncia, porque só quando o contrato retornar. E essas informações chegam de lá para cá. A Argentina dizendo a chegada do interesse desse clube inglês. Embora um clube que esteja na zona de rebaixamento, não sei se um centroavante que vive de gols ir para um time que está na zona de rebaixamento... Mas é um clube rico. E ele... Mas a questão é financeira, não é? É, mas aí não sei. Se a proposta do Grêmio é o que se diz, Cadu, e ele querendo ser um atleta de seleção, querendo disputar a Copa do Grêmio... É que o objetivo é de ele jogar a Champions League. Aí, nessas condições, ele não vai ter, né? Bom, vamos aguardar aí. E o Douglas Costa, para a gente encerrar essa parte do Grêmio, eu vi o Edson Alves, pô, o programa só fala do Grêmio? Não, vamos falar do Internacional também. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta para falar do Internacional e analisar esse novo método de mecânica de jogo do técnico Ramírez, que também tem o Tyson aí para chegar. O Internacional tentando... Esperando o Palácio, tentando no BID. O Palácio... Só vou te dizer uma coisa que vai te deixar muito feliz. se tu está com a audiência de João Bosco Vaz. Isso é que dá prestígio para nós, Cadu. Isso é que dá prestígio para nós. Você é meu parceiro, meu parceiro de RBS, fizemos setoristas há muito tempo lá. Quando jovens ainda na RBS. Ele é mais antigo, né? Ou não? Não, não. Somos da... Eu, ele, Rogério Amaral, é tudo na mesma faixa. A vacina está chegando para nós aí. A vacina está chegando para nós aí. Bom, em relação ao Douglas Costa, também ele deu um depoimento do interesse dele em voltar ao Brasil e jogar no Grêmio. Mas até o interesse e até a concretização, mas se confirmar, são nomes aí extraordinários. No caso do Borré e também do Douglas Costa, que é uma origem da casa, é uma origem do Grêmio. Bom, caso de pneu, 60 anos de qualidade, aí é lá que você faz a revisão do seu carro. Seu pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará, 1055, revisão do seu carro, troca de pneus e outro serviço também. Revisão, troca de óleo, geometria, balanceamento, tudo você tem lá na casa de pneus. Avenida Ceará, 1055, está aí o endereço, mas nesse momento para segurança, tranquilidade, e ganhar tempo, a gente, isso aí, até a casa de pneus. 51, código diário é 33424245. Nossos dois toques para a vilagem, serviços contábeis. Olha, a gente está em época de declaração de imposto de renda, então não deixe para a última hora, procure a vilagem, estão aí os contatos, já junta a sua documentação com antecedência para não ficar na última hora preocupado com a sua declaração de imposto de renda. Eu já encaminhei tudo lá para a vilagem, entreguei a minha, então já tranquilo, sem problema. Então aí os contatos da vilagem para você fazer aí a sua declaração de imposto de renda e com toda tranquilidade. Bom, mas se você também tem a sua empresa que quer a qualidade do serviço da vilagem, então aí o contato também faça com que a vilagem se torne aí a sua contabilidade. Está certo? Vou botar mais uma vez aí a tarja da vilagem com os telefones aí, os contatos para você se tornar um cliente, fazer a sua revisão, enfim, todo o que pode lhe oferecer o trabalho da vilagem de serviços contábeis. Nossos dois toques também para farmar sanás, farmar farmácias, sanar farmácias, que é o novo jeito de cuidar que você tem através da sanar farmácias. Está aí o www.sanarfarmácias.com.br para ver sempre aí as ofertas que você tem na sanar farmácias. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos depois, Edson. Aí vamos falar do Internacional, a vitória do Internacional lá em Pelotas no sábado contra o Brasil de Pelotas. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarionet, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você editar em DC TV, assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial da sua empresa, como você quiser, películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site, www.baidob.com.br. Pessoa de Porto Alegre, grande de Porto Alegre, dois endereços, veja bem, costa 13,15 aqui na costa São Pedro, da Avenida Ipiranga, 5.800. Nesse momento também, está aí o telefone para você agendar, com segurança, tranquilidade, ganhar tempo, a sua ida até uma das lojas da Baidob. Seu cara que está querendo uma batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve, e aonde for, você resolve no martelinho de ouro. Então, aí os contatos, para você deixar o seu carro zerado, só passar lá, ou ligar, fazer o contato, conversa com o Marcelinho e deixa o seu carro zerado. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, então, é na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, então, você tem, está aí o endereço, o telefone, Avenida Anilópolis, aqui em Porto Alegre, e é diariamente, se você não tem tempo durante a semana, no sábado, no domingo, aberto aí, todos os dias da semana, para que você faça a sua lavagem, lá na 5 estrelas. Bom, a gente fazia uma referência aqui, o pessoal nos assistindo lá em São Luís do Maranhão, Jonathan Rodrigues, mandando um abraço, então, um abraço, é pelas plataformas digitais, a RDC vai para o mundo. Cláudio Beira, Internacional, mais uma vitória, e o Ramírez aí, buscando, girando, agora, o termo é esse, é minutagem, a minutagem, fazendo a minutagem aí com os jogadores, para que possa chegar aí, daqui a um pouco, e ver o time titular, o time definitivo, que o Internacional tem aí, no Grenal, talvez já possa ter o time que ele queira, o time ideal, inclusive o Palácio, já em condições, esse jogador veio, contratado certamente, será o titular. Mas lá com o Brasil de Pelotas, também um primeiro tempo não muito bom, apesar daquele gol no início da partida, mas depois melhorou um pouco no segundo. Dá para ver já alguma coisa a mais do que o Ramírez quer aí para o Internacional, essa temporada, Cláudio Beira? Olha, ainda não, Cadu, eu acho que ele está fazendo testes, a gente vê que ele bota jogadores, e não se imaginavam até que fossem titulares, e nem, às vezes, alguns sem condições de jogar no Internacional, mas a gente vê que ele está testando, ele está conhecendo todos os jogadores, não quer conhecer só nos treinos, ele está conhecendo nos jogos também. mas eu te confesso que não vi ainda uma grande melhora assim no Internacional, mas eu tenho fé, eu acho que ele, que esse sistema que ele quer, que é um sistema novo, é um sistema, tem que ter muito treinamento, tem muita persistência. Tu não consegue, embora o Internacional, o jogador Internacional tenha uma ideia, talvez isso aí seja mais fácil para assimilar, porque o esquema de jogo dele é semelhante, a gente já está vendo aí, esse gol no início da partida, o gol do Abel Hernandes, que não vai ficar no Internacional. É o quarto centroavante. É o quarto centroavante, o Internacional também está nessa política aí de jovens, até por outra necessidade em relação ao Grêmio, questão até para reduzir o Cláudio Berguer com o seleto. O Johnny vai voltar. A seleção americana não se classificou para as Olimpíadas, é mais uma opção para ele. É o cinco que ele quer, né? Não, mas o cinco ele já desistiu, já desistiu, ele está querendo a contratação de um zagueiro. O cinco até porque o Dourado, o capitão, mais uma vez mostrou toda a sua capacidade. É, jogou muita bola. Jogou muita bola. Então o Internacional, ele está atrás de um novo zagueiro, que é o Uruguaio, é o Emiliano Velásquez, Emiliano Velásquez, né? Que jogou no Raio Velecano, que tem esse interesse aí do... Bom, mas a questão do Internacional... O que eu acho, não, Cadu, é o seguinte, né? Ele, tanto o Grêmio quanto o Internacional, segundo o tempo, esses times que estão disputando o capital do Caio, os jogadores cansam. E aí, com esse advento das cinco modificações, tem facilitado muito para o Grêmio Internacional. Pode ver, ele entra experimentando os meninos e tal, sabe um pouco, ele bota dois ou três jogadores titulares e ganha o jogo. Todos os dois fazem mais ou menos isso. O Marcos Guilherme, mais uma vez, ele utilizou como titular, um jogador que aí... Pois é, jogador discutível, né? Mas é o tipo de jogador que o treinador gosta, né? Ou seja, jogador de esquema, jogador de mecânica de jogo, então é todo jogador. Agora, esse foi um jogador que o Cudê testou e não deu certo, o Abel testou e não deu certo. O Abel tem propósito para sair, né? O Abel é o do futebol mexicano, né? O Internacional está louco que apareça uma proposta, porque esse jogador não vai ficar... É jogador de três dias, jogador em torno de quase 500 mil. É opção para o banco, né? Não, mas não é opção para banco mais, né? O Internacional tem Paolo Guerreiro, tem Yuri Alberto, tem o Thiago Galeardo, um jogador de quinta... Até para compensar a vinda do salário do Tais. O contrato dele termina na metade do ano. Na metade do ano ainda, é. Então ele tem essa proposta... Eu acho que até que ele foi um jogador útil. Não, não tenho dúvida. Era uma reserva de qualidade, que ele não era um grande jogador. Só o gol do Grenal se pagou, né? Não, no início até teve uma boa presença, mas depois... É? No início até correspondeu, mas depois... É, mas não vai ficar... Para a reserva, ele era um reserva que, quando ele entrava, ele me ajudava. Mas não com salário de 400 mil. Não, claro, aí eu não entro. Mas o Internacional tem que ter uma... Eu acho que a diretoria está certa, que até termina o contrato dele, ele deve ter outra... Ele tem o passe na mão, ele tem uma proposta lá, que vai ser bem melhor. Não, ele até gostaria de ficar... Ele se identificou muito com o Internacional, a cidade, inclusive, né? Mas é uma questão até de política. O Internacional está reduzindo, já reduziu uma folha de 9 milhões para 7 milhões e precisa reduzir mais, até em função da dívida que o Internacional tem. É, o Internacional tem, é verdade. A curto e longo prazo, né, Cláudio Beira? Internacional e... E, né, Cadu, e nós estamos vivendo uma pandemia. As receitas baixaram muito. Hoje eu já vi um boato que a Rede Globo quer... Quer renegociar com os clubes. Não sei se tu viu, Ruxa. Se acontecer isso, vai ser um Deus nos acuda. Para que o Ramírez, inclusive, ele falou, né, sobre o jogo e se é a questão do time titular. A ver, primeiro, sabíamos que ia ser super difícil ganhar aqui. É um equipe que... que vende a vitória muito caro. E sabíamos da dificuldade. Además, nos encontramos com um gramado muito, muito malo. E sabíamos que... que tínhamos que colocá-los na roupa de trabalho e trabalhar, trabalhar, trabalhar o partido para tentar competir e poder sumar três pontos. Já são quatro victorias consecutivas. Se faz cada vez mais difícil seguir encadrando victorias. E, com respeito aos jogadores, eu não sou de... creência absoluta. Porque o futebol te vai recolocando. E te vai recolocando cada dia. e hoje... pode que estés em disposição de ser titular e pode que no próximo partido não deixes esse nível e tenha que entrar outro companheiro porque esse companheiro o está fazendo melhor. Então, não sou de... creência absoluta. E... levando tão pouco tempo de trabalho, menos ainda. Paciência, que todos sientam que... que podem jogar, que... que... que tengamos um... um plantel competitivo para que se não o faz um, o faz o outro e o faz igual de bem. Então, paciência com isso e, sobretudo, cuidado com as... com as creências de... este é o titular. E, bueno, não sei. Nós iremos vendo semana a semana, partido a partido e iremos vendo os rendimentos individuales nesse sentido. paciência se os resultados virem, né? O torcedor não tem paciência. Se os resultados não vêm, aí... uma paciência... Paciência é ter que ganhar. Sem ganhar, ele não vai ter paciência de ninguém. Ninguém vai... A questão toda é que o Campeonato Gaúcho serve de laboratório, que eu sempre digo, serve de laboratório. Agora... laboratóriozinho, né, cara? É, porque tu não pode te enganar, não. Mas exatamente para essas testagens aí, o Grêmio também, né? Agora jogando com os meninos, o Renato vai definir o time titular. Há exemplo do Ramírez também. Vai chegar ali, ou seja, depois, na... a competição internacional começa em maio, né? Para a Libertadores, né? O Brasileira depois? Começa depois ou Copa do Brasil? Depois, tudo depois? Depois o Brasileira é em maio. Pois é. Então, ali ou lá, ele vai ter que chegar a competição definida. Vai ter aquele acúmulo de jogos durante a semana que nem aconteceu. Vai ter que chegar a competição definida. Mas o Internacional também fala, hein? Ele está testando os goleiros, né, Cadu? Acho que o Lomba vai ficar de novo, pelo... Está aparecendo? Não sei, te confesso que eu... Ele não definiu isso ainda. Pelo contrário, filho. Acho que o Daniel vai ter chance, né? Não, acho que a tendência dele é pelo Danilo. Acho que a tendência dele é pelo Danilo. Também me parece, eu concordo com o Cadu. Parece, sim. Eu sou conselheiro, mas não vivo dia a dia, não estou no dia a dia, não sou dessa... da diretoria lá, nós somos da oposição. E lá, o que o nosso grupo decidiu foi exatamente isso. Vamos deixar o pessoal trabalhar. Vamos trabalhar seis meses, oito meses, e depois nós vamos ver o que vamos fazer. mas nós não temos cargo nenhum. Nós somos conselheiros e, acima de tudo, colorados. Nós queremos o bem do internacional. É mais do que nunca o Inter precisa de unificação, né? Claro, precisa sim. A unificação do dia nacional é isso que o presidente quer e busca, né? Não, eu acho que está certo. Eu acho que todo mundo tem que colaborar com isso. É, todos têm que convergir para o mesmo lado. Exatamente. Se tiver alguém contrário, já não funciona a estrutura. Isso aí tem que se dar tempo para sentir se o projeto que eles ganharam a eleição é um projeto. Tiraram um técnico que foi vice-campeão do Brasil com um ponto ou um gol atrás do Flamengo. Isso aí tem um peso. Agora, vamos acreditar no projeto deles, porque eles ganharam a eleição. Se nós queremos mudar, nós vamos mudar. Tudo bem. Eu acho que até agora eu, o que eu falei é isso. Eu não senti grandes mudanças, mas o que eu senti é que o Abel está estudando, botando jogadores. Ramirez. Não é? O Ramirez. O Ramirez está botando... O que é natural, né? O que é natural. Ele precisa também te conhecer, né? Para definir o time. Eu acho que até é certo isso que o Ramirez está fazendo é que ele não está só experimentando em treino. Ele está dando chance para todo mundo. Por isso que eu digo, o Campeonato Gaúcho serve para sempre. Falar-se em projeto. Você está com um projeto aí de reformar a sua casa, tem que dar uma manutenção ou quer construir. Então, aí é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção que você possa imaginar. Está aí o endereço, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição ou dê um problema aí no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for, você tem teleentregas também para receber aí com toda tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião porque lá você tem a certeza que encontra tudo o que você precisa e tudo o que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem e diz tudo que é a Ferragem Lampião que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Aquele banco está sempre facilitando a sua vida, né? Como é o caso do Banri Compras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banri Compras ou Banri Sul Pix. Faça transferência e pagamentos instantaneamente a qualquer hora pelo Pix do Banri Sul. Um intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores e voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso dois toques. Estamos de volta com o nosso dois toques com Cláudio Bira, Ayrton Ruch e Flávio Fiorin. Nosso dois toques para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Participe também, entre para o... Está aí o... Só acessar o site www.cpl.com.br. Nosso dois toques também para o Grupo Pós-PECIR, que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que ontem venceu a Juventude, meio que fugiu ali daquela zona de rebaixamento e ao adversário na quarta-feira Internacional e Juventude Grêmio e São Luís, mas não em Juim, Passa o Fundo e no domingo 10h15 da noite no sábado na Arena o Clássico Granal. Tem eleição ao Conselho Deliberativo do Internacional aí chegando, Cláudio Bira? Tem. Amanhã nós temos eleição, sim. Mas, como o Fiorin falou, nós estamos tentando unificar o Internacional. Por exemplo, para o Conselho, para a presidência do Conselho Deliberativo, nós não lançamos nenhuma chapa, só tem um candidato, que é um grande candidato, o Sérgio Hulken, que eu, inclusive, vou votar nele. Mas, tem, para o Conselho Fiscal, tem duas chapas. e nós, nosso grupo, está apoiando a chapa 1, que é a chapa do Amarante, que é a oposição à presidência, porque nós achamos que o Conselho Fiscal tem que ser plural. O Conselho Fiscal não deve ser só da diretoria. Está certo. Porque nós já tivemos no próprio Internacional desmandos, que todo mundo sabe, não vamos falar aqui porque não é necessário, porque o Conselho Fiscal era de um grupo só. Então, nós estamos, estou apoiando o nosso grupo, está apoiando o Amarante, a chapa 1, porque nós achamos que pode haver, assim, a situação ficará com três conselheiros e a chapa do Amarante. Até porque essa é a proposta, exatamente, a unificação do clube. Então, esse é um caminho, exatamente, para unificar o Internacional. Cadu, eu só te peço, vendo então de reunião, porque eu disse que fui na reunião do condomínio, na reunião do Conselho do Grêmio e não dei dois principais tópicos. Primeiro, o Grêmio comemorando um superávit e a redução drástica do seu endividamento bancário. Parabéns à gestão da qual não participo. Ao presidente Romildo, que é o grande titular, presidente dessa gestão. Rapidamente, para encerrar, vamos botar a camisa do Internacional Oficial. Se tu gostou ou não, Cláudio Beira, a nova camisa do Internacional, a gente, depois, de falar mais detalhes, Tom Sirton. Que bonita. Mas é uma questão de marketing, inclusive é, é questão de vendas. Tem que fazer, tem que entrar dinheiro, tem que vender, né, Cadu? Tá certo. Eu vi uma foto do Yarley com ela hoje, nas redes sociais. Aí tem já, tem fotos aí de vários jogadores, né, internacionais, que talvez seja utilizada até, provavelmente, ou com certeza, a partir de quarta-feira, né, no jogo do Internacional com o São José. Tô, tem um bola rolando pelo Campeonato Caújo, quando é que tá? É, tá no finalzinho lá em Bento Esportivo 1, Novo Hamburgo 2, assim o Pelotas, e o, aliás, o Esportivo e o Pelotas nas duas últimas colocações. Bom, outro final. Obrigado, senhorinho, obrigado, 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 Claudio Beer. Bom, agora já pelos protocolos, né, o Barranco, a gente pelo menos pode curtir as delícias do Barranco no almoço, né, até às 18 horas, se tem a possibilidade de curtir, tá aí, os contatos, as delícias do Barranco que você tem de maneira presencial. Depois, através do Teleentrega, o Stecaway, né, que você pode ter à noite para ter as delícias do Barranco, sempre, e do Barranco e do Barranquinho, né, o Complexo do Barranco e Barranquinho. Bom, eu vou lá almoçar no Barranco ou para qualquer lugar, sempre com o meu, Kia da São Motos, né, com dois endereços, a Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E, agora também, viu, tu que é o adepto da moto, agora é Suzuki São Motos, Ayrton Ruschel, que tem lá na São Motos. Sem dúvida, sem dúvida, um show, fui conhecer, é um showroom lá, olha, vale o passeio, só conhecer o que o Jefferson tem lá. Agora, ou quatro rodas, ou duas rodas, aí o caminho é na Kia, que continua aquelas barbadas promoções de carros lá, e agora de motos também, com o Jefferson Fisternal. Repetindo, dois endereços, Avenida Ipiranga 8113, a 8140 é o showroom das motos. E daqui são motos também, na Avenida Ceará 370. Tá certo? Olha, tá chegando aí, logo na sequência, mais adiante, né? é bom, continua aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques, oferecimento Kia Ilifã Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Ah, Tchau, tchau.